Olá, amigos fãs de basquete, eu me chamo Edu Schwarz e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você fazer a sua tabela aí na sua casa, na sua rua ou algum espaço que você tem para praticar o seu basquete. Eu também me pedi uma solicitação do meu amigo Alain de Porto Alegre que deixou um comentário no vídeo da redinha para que eu passei algumas dicas para fazer uma tabela de basquete. Então Alain, segue algumas dicas, não é como fazer uma tabela de basquete, mas algumas dicas que você pode estar usando aí para fazer a sua tabela. Então vamos lá pessoal, vamos começar pela redinha que alguns já conhecem para quem já viu o vídeo, para quem não viu, entra na página do canal, procura lá e veja. E aquela redinha naquele vídeo é esta redinha aí que vocês estão vendo. 12 cordões, 12 reais pelo preço que eu paguei para fazer esta redinha aí. Vamos falar sobre o aro. O aro você vai gastar entre 90 e 100 reais. Eu não gosto de falar muito sobre valores pessoal, porque pode variar muito de cidade para cidade e também o tempo. Eu estou gravando este vídeo no mês de julho do ano de 2016, então pode variar os valores no futuro próximo. Este aro é um aro simples de 45 centímetros, as medidas dele, medidas oficiais, certo? A distância dele ao chão não é a distância oficial, eu optei por deixar por 2,90, ok? E também, repare que é um aro simples, eu tinha um aro mais sofisticado, para quem viu o vídeo da redinha, deve ter reparado que tinha um aro melhor lá. Mas eu optei por este daí, e como é no quintal, este daí é o aro mais simples e atendente que eu preciso. Ok? Vamos falar agora sobre a tabela. Tipo de material, eu usei compensado naval de 18 milímetros. Eu gastei 32 reais nesse compensado. E eu recomendo a vocês, dar uma olhada diretamente na fábrica, que sai bem mais barato. Ok? As medidas da tabela, 1 metro e 25 centímetros de largura, por 84 centímetros de altura. As linhas, as linhas em branco que vocês estão vendo aqui dos quadros, eu deixei com 4 centímetros de largura. A distância entre quadros, do pequeno para o grande, eu vou colocar bem certinho para vocês, no momento que eu for editar o vídeo. Aí eu passo bem com detalhe. Tipo de tinta, eu dei 3 de mãos de fundo branco, de esmalte à base d'água. E também dei 2 de mãos de acetinado, nesta cor que vocês estão vendo aí, esse marrom mais claro. Tem 5 parafusos em cima dela, 5 parafusos embaixo, 3 nas laterais, além de eu ter colocado mais 4 parafusos no meio. Então ficou bem reforçado. Peço que vocês reparem também, que eu procurei deixar essa tabela com uma canaleta aqui. Que protege o compensado, que envolve o compensado na chuva. O aro também é parafusado nessa chapa de ferro ali. E também procurei deixar ela em L. Como eu tenho criança pequena e tal, até por um dos motivos de deixar a tabela mais baixa um pouco. Não com as medidas oficiais, foi por causa que como eu tenho criança pequena, eu procurei deixar mais baixo e também em L aqui. Por questões de segurança. Ok? Essa tabela, pessoal, essa estrutura de ferro que vocês estão vendo aí, ela vai custar em torno de 750 reais. Mas eu usei os três ferros principais, eu usei canaletas e também ferros entrelaçados aqui. Eu bichei ela antes de pintar, passei uma de mão de antiferrugem e duas de mãos de esmalte à base d'água, que não é a tinta correta. Teria que ser uma setinâmica melhor, mas eu quis aproveitar o resto que eu tinha e usei o esmalte à base d'água mesmo, certo? Essa estrutura, pessoal, aqui, que vocês veem aqui, é a mesma estrutura que está lá enterrada, que está chumbada lá no fundo. Ela tem 3 metros e 93 centímetros. E esses 93 centímetros, eu optei por deixar lá embaixo. Então, a profundidade desse buraco que eu fiz aí, tem 93 centímetros por 47 de largura e 50 centímetros de comprimento. Ok? O tipo de mistura que eu usei para fazer essa massa aí, ó. Areia, cimento, pedra, água e ferros entrelaçados lá no fundo dela. Para eu passar a medida bem certa para vocês, de areia principalmente e pedra, vocês sabem aquelas latas de tinta de 18 litros? Então, imagina aquelas latas que eu usei. 11 latas daquela de areia e usei também 3 latas de pedra, brita, ok? 32 quilos de cimento, além de ferros entrelaçados. Eu procurei deixar a massa não muito líquida e também não muito consistente, para ela penetrasse bem nos ferros e também na terra, para que ficasse bem reforçada. O tempo de secagem demorou mais ou menos uns 10 dias, ok? Então, ficou bem forte. Aguentam as enterradas. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de dicas para fazer a sua pedra de basquete. Eu espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, se inscrevam no canal, deixem o seu comentário. Se gostou, dê aquele like no vídeo. Qualquer dúvida que vocês possam ter, por favor, coloca abaixo nos comentários que eu respondo a vocês aí. Tá certo? Ok? Um abraço. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho